Duas áreas para levar o mapa, então é uma MD3 dentro dessa MD4 e vamos lá pra Nepal. É isso aí, vamos lá, Tonelo, porque a Contender Sul-Americana tá na tela de vocês e só para começar o mapa de Nepal. Pen Gaming já vem passando, já vai trazendo o Triple Tank, vai trabalhar um Reaper, devem jogar muito pra dentro do ponto. Do lado da caverna, a gente já viu uma compa de dive um pouco mais padrão. Tonelo, vambora, porque o Countdown do ponto já tá descendo e o time da Pen já bota o pé por aqui. E olha que interessante, né, a Pen Gaming busca essa briga, como você muito bem disse, dentro do ponto. Eles não querem ter no elevado, eles não querem ficar suscetíveis a um possível dive adversário, então a caverna precisa lidar o quanto antes com os suportes da Pen, senão não vai ter espaço. E olha só, a Gem já perde o meca por aqui, o Dark ainda assim tentando fazer o flanco, vem tentando trabalhar o pique, mas o Kif também é eliminado pelo Collar lá na frente. Fessy acaba rebocando o Delevingne, o Isilu tá junto, o ponto da Pen já sobe, e porcentagem Baby Diva da GM agora vai sendo maltratada por ali, e a porcentagem já começa a subir bem pra Pen. Vamos lembrar que a Pen chega no game agora, trazendo o Killer, trazendo também o Rap por ali. A gente sabe que eles têm mais opções, vamos ver aí nos próximos mapas se eles fazem mudanças. E olha a mudança que a caverna já fez, V7. Eles viram que era composição com três tanks e um Reaper, trazem também o seu próprio Reaper nas mãos do Delevingne, e optam por algo mais defensivo nas áreas ali do Dark. Não querem necessariamente garantir o pick-off também do Roadhog, mas sim proteger contra o Roadhog da Pen Game. É, o problema é que a coalescência já tá lá, vem trabalhando a Pen Game. Delevingne por trás tentando colocar dano, mas o Kif já é eliminado. Fessy cai do outro lado também, vai ser um Rinhard pra baixo de cada lado. Já vai descer por aqui o Desabrochar da Morte, mas vem segurando bem o time da caverna. Não morre ninguém por enquanto, o GM foi o único a perder o Mecha. O time da caverna vem trabalhando pela lateral, Mourinho por ali junto. É, eliminação no GM, eliminação no Dark, e agora a Pen chega só pra finalizar os abates. E olha a defesa, sempre muito agressiva, algo que a gente já vê e gosta, né? Com certeza, é muito importante você ter esse tipo de defesa, principalmente quando tem o controle do ponto, porque daí a porcentagem sobe com tranquilidade. Se você pegar alguém fora de posição, ainda mais sendo o Roadhog na sua equipe, né, que tem esse puxão, que pode trazer alguém pra perto, com certeza um 5 contra 6 no Overwatch é muito importante. E olha só esse cair matando, não há barreira de som que segure. Vai tentando dar o displacement, a autodestruição tava lá, o Delevine acaba sendo pego, eliminação também pra cima do Dark, o estilo tá em chamas, vai colocando dano pra cima do Lúcio, é mais um pouquinho de sucata pra pegar o abate. Com a licença por aqui pelos dois lados, vem trabalhando, o Buris não precisa do Desabrochar da Morte, já tem Baby Divasol, o Henry também eliminado. Vão deixar embora o Search por ali, quem vai ter que ir embora também aqui no cantinho do mapa é o AGM, e o Boop do Rappi só pra finalizar. 95% a 0, talvez a Caverna nem consiga entrar no ponto, veja ali o Reaper do Delevine com o escudo pra passar por essa primeira barreira da PENGAME, mas ele é prontamente eliminado, o V7, a prorrogação tá chegando, mas não tem jeito, Desabrochar da Morte do Muris segura todo mundo, e o primeiro ponto tranquilo nas mãos da PENGAME. O Muris faz estrago visual, né, mas foi basicamente uma limpa de ponto, aquele Desabrochar da Morte por ali, ele simplesmente fecha rápido. Vamos lembrar também que o Delevine tinha o Desabrochar da Morte dele, mas pra quem tá em casa, ele não tinha como usar, você tem uma D.Va pra cima dele, tem a Matriz Defensiva que absorve todo esse dano. A gente vai agora pro nosso segundo mapa desse King of the Hill, vamos agora pro mapa um pouco mais aberto, o Search já no seu Zenyatta. A gente viu o que ele viu nas outras semanas. Ele gosta desse Zenyatta, fez um papel excelente na semana passada, agora, algo muito importante da gente comentar é que a caverna foi pega de surpresa, né, aquela primeira composição da PENGAME não poderia ter sido tão surpreendente assim pra caverna, eles tentaram mudar, ok, mas não encaixaram o primeiro ponto, V7. E agora temos uma sombra na PENGAME nas mãos do Muris, e isso pode surpreender de novo o pessoal da caverna. E olha, a sombra não é algo que a PENGAME tava fazendo, é algo que o pessoal que tá chegando tava fazendo, então vamos ver como eles conseguem absorver esse tipo de estratégia. Olha o dano pra cima do palheiro, ele tava muito low por ali, ainda assim consegue se manter, foco pra cima do Muris, o Darken já com essa eliminação. Vem buscando por aqui o Mecha do estilo, o FES também já foi abatido. Começa bem pro time da caverna essa luta. Já vai botando um pouco mais de dano ali no Baby D, vem a coronhada pra cima, eliminação na mão do Darken, o Hap também é obrigado a se eliminar por aqui, e o primeiro ponto fica na mão da caverna. Com certeza, e graças a eliminação bem cedo em cima do Muris, efetuada ali pelo Darken, não só ele tem a sua bomba eletromagnética já, mas também conseguiu esse espaço gigantesco pra caverna. Você não tem mais a preocupação de ser hackeado pela sombra, e ficar sem utilizar as suas habilidades, principalmente os tanques, né, que temem muito isso, no caso ali a diva do AGM e também o Winston do Keith. Então, bela jogada pela caverna, que agora defende ali no terreno elevado. Exato, a gente vem acompanhando a câmera do Hap por aqui de Lucinho, já passam mais à frente pro Killer, bomba eletromagnética quase, que o Killer beijou aquela bomba, põe o recall dele pra poder sair bem. Vai botando dano agora pra cima do Mecha do AGM, ele ainda não perde o Mecha, agora sim, vai tentar buscar por ali, já tem lâmina lá fora, é o Delevini tentando passar, mas o Hap pega, e o Hap lá fora feliz pra poder eliminar, pra garantir esse abate em cima do Genji. Tem trabalhando ainda por fora, ele tem barreira de som, o time da PEN tá tentando não gastar a economia de ult deles por aqui, vem colocando mais dano ainda, a GM já é eliminado, o Senhor te tenta garantir a eliminação do Killer, mas ele cai no processo, o Kif mesmo da Foria Primata também morre. E o time da PEN veio bem de economia, e virou o ponto, rapaz, olha só a quantidade de ult que eles têm. E eis a diferença de um time já experiente, pra um time um pouco menos experiente, que é o caso da Caverna. A PENGAMING reconquistou esse ponto, simplesmente na base do posicionamento e da jogada individual, não gastaram nada a V7. Terão as 6 habilidades supremas pra fazer o que bem entenderem nessa próxima briga. Tudo bem, estão com a porcentagem atrás, mas por conta desses recursos, agora é economizar e fazê-los durar até o final do ponto. É, eu diria que esse pulso eletromagnético do Mori já fez a efetividade, que o Surge lá fora já foi abatido, Killer no ponto, vai tentando colocar dano pra cima do Incio, ainda não consegue. O galera é eliminado, olha só como é que vem a PEN, ainda assim, FAST e SILO, fazendo o seu trabalho, Killer no ponto, tentando trabalhar, tá com muito pouca vida do Lucinho, é só a coronhada do Killer pra fechar, e a PEN ainda mantém o ponto, gastando só 3 supremas por aqui. Com certeza, e graças a isso, ou melhor, graças ao pulso eletromagnético do Mori, saqueando todo mundo, dando aquele famoso silence em área, eles garantem muito mais espaço pra poder brigar. Veja que o Mori aqui é também um pacote de vida, uma jogada muito comum das sombras, importante pra que ela possa sempre voltar e ter a vida restaurada, já tem uma barreira de som do Lúcio, eleva por um momento a vida de todo mundo, e o próximo ataque da caverna começa. Exato, a Fúria Primata do Feste já tá lá, vem colocando dano, Delivine tá tentando subir a lâmina, mas a Coalescência já tá em cima dele, vão colocando muito dano pra cima, a Coalera já leva essa eliminação, vai pegar também o Darken saindo ali pela lateral, e vai colocando dano pra cima do Insanão, a Fúria Primata que salve o Kif por aqui, o Killer também batando no Enn por ali, é o único que sobrou, e é aniquilação de equipe pro time da PEN Gaming. E olha o que eu comentei de manter o ponto com as habilidades supremas que eles possuíam, né V7? Agora sim acaba um pouco desse banco de recursos, mas eles já passaram a porcentagem da caverna, e como a gente fala, é importante chegar no 99%, porque daí você ainda tem o espaço de parar, reestruturar o seu ataque, capturar e levar pra casa o objetivo. Olha a bomba aqui pra cima do Mecha, tá tentando tirar rápido o Mecha da GM, ele já usa autodestruição pra poder garantir, vai pra fora o time da PEN Gaming, mas Delivine eliminado pelo Fess, uma boa caçada do Winston por ali, vão tentando colocar ainda a Fúria Primata do Kif pra poder segurar, mas a PEN tem aqui a barreira de som, Surt eliminado pelo Killer, vai ter autodestruição no ponto do Styler, mas o Kif já é eliminado lá fora, a GM perdendo o Mecha por aqui, tá ainda no ponto Henry, Darkin também tentando fazer alguma coisa, mas eles não tem vida pra poder lutar, o OT vai descendo, e a PEN vai chegando feliz, o Delivine agora sim, com a última eliminação, tá lá, o OT desce, é o segundo ponto, e o primeiro mapa na mão do time da PEN Gaming. Começa bem demais a nova lineup da PEN Gaming, garante aí, o mapa extremamente tranquilo, bem controlado, mesmo quando estavam atrás, souberam utilizar bem de posicionamento pra voltar a ter a vantagem, e tá aí, um a zero limpo pra PEN Gaming. E, V7, queria perguntar pra você, porque a gente já viu logo de cara nessa nova PEN, os três jogadores novos contratados já jogando, você achou que já houve uma grande mudança no estilo de jogo da PEN, ou ainda não? A gente vê uma front line da PEN muito mais focada no pique, do que qualquer outra coisa, eles sempre tentando trabalhar mais a frente, a gente viu isso mais nesse segundo mapa, a gente vê inclusive que o fércio pegou a eliminação no Delivine, e foi isso que fez com que a PEN pudesse segurar muito esse último ponto. As entradas no time da PEN, estão trabalhando muito bem, a gente tem que ver como é que eles vão fazer com questão de projétil, porque o Morish tem transitado bastante agora pra hitscan, e a gente sabe que em suporte também eles tem um joguinho aí pra fazer. Eu espero que a gente veja algumas coisas diferentes na PEN, inclusive essa chegada de sombra do Morish foi mais do que bem-vinda, eles jogaram o fino. É isso aí, e Tonelo, uma coisa que eu queria perguntar pra você é um pouco mais específica em relação à composição. Naquela primeira área, que pra quem não conhece, a gente chama aí de vila de Nepal, a PEN veio com um triple tank com Reaper, e a caverna veio com um double flunker, que pra quem não sabe, é a escolha de dois EPS móveis aí, que geralmente jogam no flunk, né, ali atrás, pegando a backline principalmente. Depois eles fizeram, depois que foram pegos de surpresa pela composição da PEN, eles trocaram pra um triple tank também com Reaper, mas com a diferença de que a PEN tinha um ROG na sua composição, e a caverna tinha uma Zarya. Eu queria que você explicasse por que essa diferença. Primeiramente, eles trocaram porque um dive contra, né, um triple tank, melhor dizendo, ainda mais com Reaper, quando o time adversário já está no ponto, já está com o controle de território, acaba sendo um pouco mais de emplacar. Ali em Nepal, seria pra controlar terreno elevado, algo do gênero, mas não tinha muito terreno elevado sendo contestado, porque o time da PEN já estava no objetivo em si. Agora, a Zarya, ao invés do Roadhog, é uma opção muito mais defensiva. De novo, uma vez que a PEN Gaming já tinha o ponto, já tinha o objetivo, se eles fossem com o ROG, o ROG até poderia flanquear, se dividir do time, tentar garantir uma eliminação sozinho, uma puxada ali, mas a Zarya é importante não só pro Reaper poder se posicionar melhor com o time inimigo tendo o controle de território, porque você joga a bolha dela, o escudo no Reaper, e ele ganha essa sobrevida pra poder se posicionar, e também pra salvar de possíveis puxões do Roadhog adversário, pra salvar o seu time no meio desse ataque. Além também, é claro, do surto de Gravitons, que é o famoso ticket briga ali, né, que você tiver o surto achando. Eu imagino da PEN, se bem que tem a sombra vindo por aí também na mão de um senhor Moriz, ou não, vamos ver. Moriz, ele é aquele famoso... Eles me trollaram, eles me trollaram, olha a compa... Ele é aquele famoso cara que ele joga com tudo, quase tudo, e consegue desempenhar um papel muito interessante também, mas vamos lá, porque o ataque da caverna, inclusive, já começou a V7. Exato, e a PEN vem com uma composição completamente diferente de qualquer coisa que a gente esperava. Eles vêm trazendo, basicamente, por ali um triple tanque, trabalhando com o A3, seria um Winston. A gente vê o Coleara aqui mais no fundo, o time da caverna já vem à frente, vai tentando colocar dano, o dive é bom, o Coleara já é eliminado, o Rapp também, já são os dois suportes do time da PEN eliminados, porém, do outro lado, cai o Henry, o time da caverna ainda em vantagem, Delevini tentando colocar dano, vem subindo muito rápido, Killer já perde por aqui o seu mecha, não tentando trabalhar, o problema é que a GM foi eliminado do outro lado, vai devolvendo dano a Delevini, não tem time, a caverna é para poder forçar. São três tanques na PEN game, esse Winston, a D.Va já entraria por ali com o Hog, mas o Winston do Fass pode ser não só para ajudar a proteger no café, mas também para garantir o controle dos terrenos elevados aqui no primeiro ponto, ele já está quase com fúria primata, V7, é muito rápido, ou seja, o dano que ele está causando é massivo, está sendo massivo, e a PEN game mostra muito bem também essa coordenação, essa questão de você trazer os tanques, os três tanques, jogando juntos e cada um sabendo muito bem o seu papel. E a gente tem que sempre colocar que o Stylo é um ótimo Roadhog, ele consegue trazer uma presença de jogo muito forte, então a PEN ainda aposta na individualidade dos seus jogadores. Vamos ver aqui como eles vão jogar, o Darkin tem sua bomba eletromagnética, a Delevini tem ali a lâmina, está na hora desses dois brilharem por parte da caverna, já tem a bomba lá na frente, acabou não pegando em ninguém, Delevini tem lâmina, vem trabalhando já a tranquilidade, o Kif porém é eliminado pelo Stylo, um bom puxão para garantir essa eliminação, o Muriz acaba caindo para o Delevini, pode ser a hora de puxar a lâmina, mas ele fica com muito pouca vida à frente, ele não tem como trabalhar, ainda assim, colhera é abatida aqui no fundo, volta o Fessy para poder fazer essa defesa, o Darkin cai, cai também o Surte, o Fessy agora eliminado, vai por muito pouco AGM, mas o Stylo está no ponto com Cair matando, vamos agora para cima do Henry, chega por aqui o Duo Tank, rapaz, o Killer e Stylo fazendo tudo o que precisam para o time da PEN se segurar, AGM agora também eliminado, o Muriz está mais a fundo, vem trabalhando, volta com calma para o ponto o time da PEN. E a PEN Gaming não gasta nada até ver essa lâmina do Delevini, eles já sabiam que esse Genji teria a lâmina do Dragão, já era ali mais de dois minutos de jogo, então com certeza a lâmina estaria pronta, mas o Stylo não gastou o seu cair matando, a transcendência do Colero ainda está lá, o estimulante do Rappi também, é um bom setup para a PEN nesse momento. Olha, a barreira de som já cai por aqui, o Nonobushi é para cima do PS, vem trabalhando, já tem transcendência lá no fundo, o Rappi foi eliminado, mas ele gastou a ult primeiro, Delevini acaba caindo, é menos dano para o time da Caverna, Kif também cai, o time da PEN vem em vantagem, estão tentando atropelar por ali o AGM agora dentro do ponto, vai para cima dele literalmente o Killer, a autodestruição está por lá, tenta colocar um pouco de dano, Darken é eliminado pelo Muris, junto do Killer por ali, o AGM vai perder esse MECA, fica no desespero o time da Caverna, é pouco menos de um minuto para eles atacarem. E o Delevini mal conseguiu carga no seu desabrochado a morte em V7, ele precisava disso, trouxe o Reaper para lidar, claro, com os tanques adversários, sabemos que o Reaper causa muito dano nestes tanques, mas o Stallone já tem de novo o Salkair matando, o Fast não vai morrer tão cedo por conta dessa fúria primata que ele possui, a Pen Gaming se segura muito bem e a Caverna agora está no desespero. E olha, Mr. Whis, como a gente diria, já tem por ali sua bomba eletromagnética, vamos ver se ele vai conseguir pegar alguém, já foram para cima do Surt, a eliminação já está em cima dele, ele não consegue nem usar a transcendência, Delevini também eliminado, vai chegando, bomba no ponto, o foco agora é para cima do Darken lá embaixo, ele vai ser obrigado a usar o recall, o puxão do Stylo para travar a Tracer, para travar também a chance da Caverna de pegar o ponto, e Tonéia Lopin vai à frente, você sabe por quê? É porque está chegando aí o Full Hold do bairro! Está lá então, a Pen não deixa a Caverna andar nem um pouco aí com essa limusine maravilhosa, é algo que eu gostaria de comentar, a gente vê aí o trabalho do Killer voltando, perseguindo os suportes, e o Winston do Fast foi importante não só para começar muitas vezes o dive nos suportes adversários, e o que é dive, você que está chegando agora, o dive é a estratégia de você atacar rápido um alvo, com dois, três, às vezes quatro jogadores da sua equipe, todo mundo, entre aspas, mergulha no adversário ali e garante essa primeira eliminação, e o Fasten estava fazendo muito isso contra o Search, que a gente sabe que foi um dos principais jogadores da Caverna na semana passada, é um ótimo jogador de Zenyatta, estava tendo uma ótima participação também, matando muito, e até agora não apareceu, justamente porque a pressão dele em cima dele está muito grande, a Peng fez o trabalho, a Peng fez o trabalho de casa, a gente bota aí, o ponto é que eles tem o Insanitz trabalhando junto, eles tem o Kyo trabalhando junto, que é uma adição que a gente esqueceu de falar, o Kyo ele chega como analista junto do Insanitz para o time da Peng, ele também fez essa transição. E mais do que isso, o Fasting também, não só fez esse engage inicial, indo para cima do suporte adversário, mas algo que a gente via até na época de Black Dragons, quando ele estava lá, era um posicionamento duvidoso dos suportes, não no café, mas um pouco ali para o lado, onde a gente costuma brincar que ficariam as torres do Torb. Então o Fasting, em todos os momentos que os suportes estavam sofrendo naquele posicionamento, que já ficou relativamente manjado, eu diria, ele voltava e conseguia ajudar. Se fosse o Reinhardt, não faria isso, boa escolha do Insan, e vamos lá, porque agora a Peng Gaming vai para o ataque. Exato, vamos ver por aqui o Search, vai se posicionando um pouco mais a fundo para tentar ficar mais solto, a gente viu o Henry também lá no fundo. O problema desse posicionamento é que a gente já viu que um bom dive ali naquele fundo deixa os dois suportes sem escapatória. Vamos ver se a Peng vai ficar ligada para poder prestar atenção nisso. Murisa agora vai chegando no Genji, que ele passa a fazer esse papel de Tracer, e o time da Peng Gaming já chega para o seu ataque, já chega para colocar pressão, lembrando que eles só precisam de um terço do ponto para levarem para casa esse segundo mapa. Trabalhando por aqui o spam, Delevini vai colocando dano, trabalha lá do fundo, enquanto isso ele já vem por ali o Search e também o Henry. A gente vê a passagem da Peng no fundo, os dois suportes vão tentando rotacionar, já tem o dive do Fast por lá, vai tentando colocar dano, Delevini tentando fazer por aqui a passagem, mas olha só o que a gente falou, o Henry e o Search já caíram, não tem suporte, não tem cura o time da caverna, precisa de milagre nessa luta. Rap agora eliminado pelo Darkin, Fast faz o dive para cima dele, olha o Killer, estava no chão, eliminação já para cima era a Tracer, está lá Tonelo, é rapidinho, rapidinho, a Peng já leva o segundo mapa da série para casa. Olha lá, então 2x0, e olha, eu depois até devo analisar melhor essa jogada, mas a Peng Gaming fez a movimentação, não diria perfeita, mas quase perfeita, e graças a isso conseguiu levar não só a briga, mas também o 2x0 aqui em Hollywood. E para quem está aí e não entendeu nada do que aconteceu nesse mapa, esse segundo mapa a gente chama de mapa híbrido, esse é o nome dado para esse tipo de mapa, isso significa que ele mistura dois tipos de mapa, o mapa de captura de ponto e o mapa de carga, popularmente falando aí. Então no primeiro momento o time que ataca precisa pegar o controle de um ponto e depois levar a carga até o final do mapa, consequentemente quem defende precisa impedir que isso aconteça. No caso aqui, como a Peng conseguiu dar um full hold, ou seja, a caverna não pegou nem o primeiro ponto, quando a Peng foi atacar só precisava de um terço do ponto para levar o mapa e foi assim que eles conseguiram. Teve o quê? Uma luta? Uma luta? Uma luta. E que dive foi aquele do fast junto com o Muris, com os DPS ali? Fala um pouquinho sobre isso, B7. A gente cantou a bola. Começou o mapa, a gente falou, se você defende naquela região mais a fundo do mapa, no abaixo ali, sem ser no café, você fica numa área onde você não tem saída. Você se põe num local onde você não pode ir para trás, você não pode recuar. E isso é um erro que não só o time da caverna cometeu, mas outros times do decorrer das últimas duas semanas também cometeram. E todos eles tomaram o mesmo dive. Porque não tem como sair dali. Os suportes são derivados muito agressivamente. Sim, a questão eu diria principalmente o que aconteceu aqui no dive da Pain. Normalmente os times eles vão com quatro jogadores. Eles vão ali, quando estão com o Genji, o Tracer, o Winston e o D.Va, vão os quatro em cima de um mesmo alvo. Dessa vez não foi o que aconteceu. A Pain Gaming foi com o Winston, o Tracer e o Genji. Principalmente a Tracer começou, voltou, chegou o Winston e o Genji para cima do Surge que estava dizendo ata. E o Surge foi para um lado, enquanto a Ana ali do Henry foi para o outro. Pode ver lá, a D.Va só vai depois que o dive já está feito para completar. Por quê? Porque o Stylo, ele não precisava daquele dano. O Surge acabou ficando sozinho e ele ficou mais para trás para parar a cura do Henry que estava saindo de Ana, de dentro do café para tentar salvar o Surge e o tanque que estava ali. então a Pain Gaming conseguiu se desmantelar um pouquinho, cada um soube o melhor a fazer no momento que não era aquela loucura de todo mundo junto e graças a isso a coordenação foi perfeita, o dive melhor ainda e o ponto ficou para eles. Então a Pain mostrando aí que mesmo com a reformulação ainda vem muito forte para esse confronto. 2x0 para a Pain por enquanto, quem sabe a gente torce aí por um empate, mas a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já. E aí